O Berlândia precisava de um pé direito, daqueles bem sortudos mesmo, pé quente e bom de mira para a partida contra o Social. Afinal, a Zika de duas derrotas pairava a equipe. Mesmo assim, o time fez a maior parte das jogadas do lado esquerdo do campo. Não eram os pés direitos, mas foi um time com muito mais atitude e que dominou o jogo. Pena que a Zika deu chance para o Social abrir o placar aos 42 do primeiro tempo, nos pés do artilheiro Heraldo. Mas o Berlândia também tinha artilharia e depois dessa falta dentro da área em Marcelo Regis, ele converteu o penal. Fez também o oitavo dele no campeonato, um a um no jogo, o fim de primeiro tempo. Voltamos para a segunda etapa e lá foi o Berlândia, nos pés de Duduzinho, no pé direito, o driblando meio Social e acertando a trave. É pena porque no ataque displicente o Social fez o segundo, de novo com o Heraldo, agora artilheiro isolado do módulo 2 com nove gols. Aos 30, porém, a gente chegou naquele pé direito sortudo que o Berlândia precisava. Renan é o nome dele, nessa paulada lá de fora da área. Mas nem foi ele que fez o gol. Jackson 5 deu aquela desviadinha providencial e garantiu o empate. Daí o Berlândia, que já dominava a partida, resolveu esse negócio de zica, de azar, de pé esquerdo, no meio da área. Jackson 5, de novo ele, fez o terceiro e garantiu a virada do Verdão para cima do Saci. Mas entrou focado, sabendo que o jogo ia ser difícil, que os jogadores também do outro lado têm muita qualidade. Mas graças a Deus tudo deu certo e saímos com os três pontos, que é o mais importante dentro de campo. E eu vou contar um segredo. O Periquitão, mascote do Berlândia, que na imagem aí aparece preocupado, chegou a jogar galhos de arruda no campo antes do jogo para dar sorte ao time. Eu não vi não. Eu acho assim que nós temos que valorizar o trabalho que foi feito dos jogadores. Os caras se dedicaram para a Canaba, envolveu o adversário, teve várias chances de fazer gol. Os caras, em duas vezes que foram no nosso gol, fizeram dois gols. Então eu acho que nós temos que valorizar o jogador pela dedicação, pelo empenho que eles tiveram, do que essas mandinga aí, que eu não concordo muito com isso aí não. Com azar ou sorte, com o pé esquerdo ou o pé direito, o importante é que o Berlândia dê o primeiro passo dele nesse hexagonal final do módulo 2, depois de duas derrotas, marcando aí os três primeiros pontos. Eu acho que hoje nós encaixamos uma formação legal, que de repente pode ser mantido futuramente.